Item 19, processo 48.5671-2011-27. Pedido de reconsideração interposto pela UANAR Energias Renováveis S.A. em face da resolução autorizativa 5.073 de 2015, que revogou a autorização da recorrente para estabelecer-se como produtor independente de energia mediante a exploração da UTE Parago Minas. Diretor relator, doutor José de Rosa. Na sexta reunião ordinária pública de agora 2015, a diretoria colegiada ANEL decidiu aplicar penalidade de revogação da resolução autorizativa 2.612 de 2010, que autorizou a UANAR Energias Renováveis a estabelecer-se como produtor independente mediante a exploração da UTE Parago Minas, constituída de uma unidade geradora de 8 megawatts de potência instalada utilizando resíduo de madeiras como combustível, localizada no município do mesmo nome, no Pará. Tal decisão ficou consubstanciada na resolução autorizativa 5.073 e mesma data publicada no Diário Oficial em 10 de março de 15. Inconformado com a referida decisão, o ANAR protocolou na agência em 2 de 4 de 15 o período de reconsideração. Em 3 de 4 de 15 o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria que não foi consultada a esse respeito, então opina pela manutenção da decisão de revogação da autorização. Inicialmente verifica-se que o pedido de reconsideração em tela é intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecida. Isso porque a resolução autorizativa 5.073 foi publicada no dia 10 de março e o pedido de reconsideração foi protocolado em 2 de abril, ou seja, depois do prazo regulamentar de 10 dias que venceu em 20 de março. No entanto, observa que mesmo que não fosse intempestido, o pedido de reconsideração da ANAR haveria de ser improvido. Haja visto que não foi apresentado nenhum fato capaz de reverter a decisão. Em síntese, a recorrente argumenta que foi surpreendida com a decisão, mas que continuou com o desenvolvimento do seu projeto, buscando superar a escassez da matéria-prima através da iniciativa própria de produção sustentável para o combustível necessário. Ao final, requeriu a concessão do prazo de 180 dias para a apresentação do projeto final de implantação da usina. Conforme bem salientou o diretor André Pepitoni, relator da análise do termo de intimação nº 1 de 14, a UTEP Paragomene deveria ter iniciado sua operação comercial até 31 de 12 de 2011. As obras de implantação da usina sequer foram iniciadas. A licença de instalação encontra-se vencida desde 5 de julho de 2011. E dentre as hipóteses de incidência de penalidade e revogação prevista na normativa 63, o estado de descumprimento de cronograma e obrigações de encargo decorrendo de autorização. Assim, uma vez comprovada a infração e a implicação da penalidade, torna-se obrigatória para a administração, por força, o princípio de indisponibilidade de interesse público. Do exposto com base no documento constante do processo em tela, voto por não conhecer o pedido de consideração interposto pela UANAR em face à resolução 5.073 de 2015, por ser intempestível e, por conseguinte, manter a decisão constante na resolução 5.073, que revogou a autorização para exploração da usina termoeléctrica Paragomene. Em discussão, isso aqui até pode ser monocrático. Ok, em votação, com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclama que o diretor decidiu não conhecer do pedido de reconstrução interposto pela UANAR Energias Renováveis, se é em face à resolução autorizativa 5.073, por ser intempestível. É só para não ter que voltar, meu irmão. Próximo item.